Hoje vamos continuar a celebrar o amor. Fevereiro é o mês do amor e por isso mesmo vou preparar uma receita com abóboras da Love Butternut. É, mas para isso tenho que encontrar primeiro a minha abóbora metade. Onde é que ela está? Oh, oh, oh! Está aqui! Encontrei a minha abóbora metade. My son, estás pronto para fazer uns ginhoques de abóbora mesmo à maneira? Eu já nasci pronto para isso. Olha, olha, olha! Primeiro descascamos a abóbora, depois cortamos-a ao escuro e levamos ao forno a 180ºC durante mais ou menos 20 minutos. Até ela ficar assim douradinha. Abóbora para dentro! Esmagamos a abóbora bem esmagadinha. Queijo parmesão ralado. Uma gema de ovo. Sal. Uma pimentinha. E um pouquinho de noz-moscada. Uma mexidela à maneira. Misturar isto tudo muito bem. Não é, meu filho? É, meu pai. Vamos adicionando farinha. Vamos mexendo até obtermos uma massa. A massa fica sempre um pouquinho pegajosa. Porque se tiver muita farinha depois isto fica intragável. Quando a massa já estiver assim com uma consistência mais ou menos firme. Tapamos com película aderente. E levamos uns minutinhos ao frigorífico. A massa já esteve a descansar um pouquinho no frigorífico. Vamos colocar aqui um pouco de farinha. Isso mesmo. E agora vamos dar forma aos nossos nhoques. Ok? Tem que ser com jeitinho. Agora cortamos os nhoques. Sem parar para a faca. Água a ferver. Sal. Nhoques para dentro. Quando começarem a flutuar é porque já estão prontos. Olha! Ele percebe disto. Retiramos. Um pouco de manteiga. Um raminho de alecrim. E vamos dar cor a estes nhotes. Olha só para esta corzinha. Está feito! Um bocadinho de sal negro. Umas lascas de parmeriano-herlano. Vou aproveitar que o meu painel está aqui e vou provar para ver se está realmente bom. Hum! Isto está mesmo bom. Isto está mesmo muito bom. Oh! 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 Então já estás a comer isto? Eish! Está bom ou não está bom? Hum! Está mesmo muito bom. A sério? A mesmo a sério. Deixa lá ver isto. Hum! Espera! 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 A nossa! Tchau! Espero que tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo.